Eu queria explicar aqui a vocês que da outra vez eu vim aqui com o Beto, me informaram primeiramente em uma questão de que estava um debate aí sobre se vinha um rapaz aqui comprar outra área, mas o rapaz não queria comprar porque ainda não estava registrada a propriedade lá do primeiro que eu não conto, procurei saber no cartório, ele comprou mas ainda não resistiu no cartório, por quê? Porque como o antigo dono morreu ainda está em processo de inventário, aí como não está escriturado ainda, como ainda não pode ser vendido no papel, acho que provavelmente por isso o outro comprador está com aquele receio. Aqui a gente tem duas situações, tem a situação do pessoal dessa área aqui e a situação no pessoal de lá, que eu acredito que é o senhor, não é? Ele aqui, se não me engano, Fernando e Rafael, Rafael, seu tacito, não é?